Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos a solução da questão 5, capítulo 1, volume 1, do livro Curso de Física Básica, do professor Moisés Nussentzweig. Não se esqueçam de curtir o vídeo, inscreverem-se no canal, ativar as notificações e compartilhar com seus colegas. E, muito importante, não esqueçam de adquirir o livro. Nós devemos sempre motivar e remunerar o trabalho dos autores. Ok? Livros em papel. Aqui vocês vão poder encontrar os livros e pesquisar nas livrarias que acharem mais interessante. Bom, a questão tem duas partes. Ambas se referem às areias da praia de Copacabana. Estimar a quantidade de grãos de areia na praia e estimar a quantidade de átomos em um grão. Ok? Vamos lá. Observando a internet, pesquisando a internet, vi que Copacabana trata-se de uma praia com areia fina. Então, eu estimei em 0,1 milímetro cada aresta de um grão de areia típico de lá. Isso dá 1 vezes 10 a menos 4 metros. Portanto, o volume é isto aqui ao cubo, que nos dá 1 vezes 10 a menos 12 metros cúbicos. Bom, a praia de Copacabana, ela é curva e tem uma faixa de areia de largura variável. Então, o modelo que eu adotei é um modelo com formato retangular, em que eu estimei 2 quilômetros de comprimento, 2 mil metros, 30 metros de largura para a faixa de areia, compensando as partes mais largas com as partes mais estreitas, e estimei em 5 metros de profundidade a camada de areia, até que se atinja solo, subsolo, rocha, alguma coisa assim. Portanto, o volume de areia na praia vai ser o produto de 2 mil vezes 30, vezes 5, que nos dá 3 vezes 10 a 5 metros cúbicos. E o número de grãos? O número de grãos fica muito fácil. Nós vamos usar o volume de areia da praia sobre o volume de um grão. Ou seja, eu estou desconsiderando os intervalos entre os grãos. Eu estou considerando os desprezíveis, aquele espaço que fica com ar, com água, entre os grãos. Então, fazendo essa operação, encontramos 3 vezes 10 a 17, 3 é menor do que 3,16. Portanto, manteremos em 10 a 17 a ordem de grandeza, o que confere com o gabarito. Tá ok? Bom, e quanto à quantidade de átomos? Vamos lá. A areia é formada por dióxido de silício, ou sílica, onde nós temos dois átomos de oxigênio e um de silício. O átomo de oxigênio tem 16 unidades de massa atômica, e o átomo de silício tem 28. Ou seja, dois átomos a 16 nos dá 32, um átomo a 28 nos dá 28. Então, ficamos com 60 unidades de massa atômica em cada fórmula. Por que eu falo fórmula e não molécula? Porque é uma substância iônica, não é uma substância molecular. Eu não posso falar que são 3 átomos por molécula de areia, não existe isso. São 3 átomos por fórmula iônica, ok? Bom, deixemos isso aqui mais legível, como deveria ser, se não eu tivesse vindo este pequeno errinho. Ok? Vamos lá. Bom, 60 unidades de massa atômica, se nós convertermos isso para gramas, nós estamos naquilo que é definido para o uso do número de Avogadro, que é a massa atômica expressa em gramas. Então, nós teremos em 60 gramas 6,02 vezes 10 é 23 fórmulas, cada uma delas com 3 átomos. Então, em 60 gramas, teremos 3 vezes o número de Avogadro em átomos. Precisaremos da densidade, e a gente pesquisa na internet, a densidade da sílica é sólida, eu encontrei como 2.650 kg por metro cúbico. Temos que converter para gramas, porque o uso deste número de Avogadro subentende que eu tenho uma massa em gramas. Então, eu tenho 2,105 vezes 10⁶ gramas por metro cúbico. Bom, a massa de um grão de areia é o volume daquele grão multiplicado pela densidade do material que ele é formado. Então, nós temos aqui o nosso volume do grão, a densidade já calculada, e aqui o resultado que nós alcançamos. A massa de um grão de areia, 2,65 vezes 10⁻⁶ gramas. E o número de átomos? Bom, o número de átomos, eu tenho que pegar essa massa e dividir por 60 para saber o número de mols de fórmulas iônicas. Esse número de mols, eu vou multiplicar pelo número de Avogadro e pela atomicidade dessa forma, a quantidade de átomos. Fazendo essa conta, chegamos a este valor aqui, 23 menos 6 dá 17. E os outros números multiplicados, divididos conforme adequado, nos dão este valor aqui. Levando à anotação científica, encontramos isto. Como este aqui é maior que 3,16, a gente soma 1 aqui e ficamos com uma ordem de grandeza de 17 que também confere com o gabarito. Ou seja, quando estiverem na praia de Copacabana, peguem um grão de areia e lembrem-se de que naquele grão há tantos átomos quanto há grão de areia na praia de Copacabana inteira. Ok? Muito obrigado. E aí E aí